Quando o Tite reclamou, eu entendi que fosse o Chicão, mas não é o Chicão, foi o Elias, exatamente. Olha o Ronaldo partindo para o campo de ataque, domina o Corinthians, olhou para a área, limpou o Matheus! GOOOOOOOL RONALDO DO CORINTHIA! Enlouquece o Gocainu, na bola lançada ele arrancou, olhou para ver quem chegava, encarou o Índio, trouxe para a perna esquerda, e o decisivo Ronaldo manda para o fundo do gol! Ronaldo, camisa 9!